Música Dezenas de câmeras de vídeo capazes de monitorar em tempo real até 2 mil pontos da capital durante os jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre. Este é o novo centro de comando integrado e controle inaugurado pelo governador. Instalado na sede da Secretaria de Segurança Pública, o centro está sendo operado por 270 policiais civis e militares. Entre os pontos que vão ser monitorados estão o estado de Beira-Rio, hotéis, ruas e rodovias que dão acesso à cidade. Daqui nós temos um mapa de praticamente toda a cidade, dos lugares mais importantes das cidades, dos lugares mais frequentados da cidade. Nós aqui teremos visibilidade plena desses lugares. Toda essa tecnologia vai nos permitir, por exemplo, durante a Copa, as polícias, as nossas, mais o ZEP, GP, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos estarão aqui usufruindo desse sistema, usufruindo no sentido de melhor prestar um serviço aqui na Secretaria de Segurança. O centro de comando integrado e controle conta com uma infraestrutura moderna e tecnologia de última geração. O investimento foi de 75 milhões de reais. Um trabalho excepcional que está sendo feito pelo governo federal e o governo estadual, competência da nossa estrutura de segurança, da nossa Secretaria, Polícia Civil, a nossa Brigada Militar, SUSEP, GP, as nossas estruturas de segurança aqui no estado, como também estou vendo um legado extraordinário que fica para a segurança pública no estado. O centro vai estar operando a pleno vapor no próximo dia 9, com a chegada da seleção equatoriana à capital.